E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, hoje eu vou ensinar você como fazer o melhor hambúrguer do mundo. Essa fatia aqui tá cortada porque eu tô comendo. Vou continuar comendo e falando. Bom, você vai precisar do seguinte. Alface, cebola, queijo prato, queijo mussarela, Billy Jack do original, Billy Jack de bacon. Não compra o Billy Jack de cheddar porque é muito ruim. Esses dois aqui são maravilhosos, ó. Billy Jack de bacon, Billy Jack original. Não precisa molho barbecue, não precisa de ketchup. Bom, primeira coisa que você precisa fazer, ligar o fogo. No meu caso aqui, eu uso essa chapa. Então, liguei essa parte dessa boca aqui. E vou agora ligar essa boca aqui, ó. Deixa eu ver se ligou. Ligou. Aí, depois... Ah, é muito importante que você tenha uma espátula. Tá ligado? Sem espátula fica difícil. Bom, primeira coisa que você precisa fazer enquanto vai esquentando ali, é você fazer essa bolota de carne. E aí, você tem que ficar jogando ela de uma mão pra outra, como se ela fosse uma bolinha de taco. Que você fica jogando de uma mão pra outra. Por quê? Porque assim a carne fica desse jeito, ó. Tá vendo que fica parecendo uma massa só? Se você só fizer a bolinha, ó. Ó como ela fica toda esquisita, ó. Entendeu? Aí você deve estar perguntando. Negão, que carne você usa? Eu uso duas carnes. Eu uso ou costela, mas não tinha uma costela lá no que me agradasse, tá ligado? Então, comprei uma fraldinha. E aí é 80-20, tá ligado? O que é 80-20? 80% carne, 20% gordura. É literalmente gordura. O canal é você pegar uma... Uma fraldinha que esteja quase limpa. Sem gordura. Aí você pede pro seu açougueiro colocar uns pedaços de gordura que eles vão separando lá daquelas pessoas frescas que não comem gordura. Eles ficam separando aquilo. Aí você pede pra ele completar, tá ligado? Aí, ó. Ó. Coloca o bacon. É importante colocar o bacon porque é ele que vai dar uma selada aqui na chapa, ó. Tá vendo? Colocar do lado de cá porque aqui esquenta mais rápido, ó. Essas chapas aqui eu não sei onde vocês compram, não. Isso daí eu comprei num ferro velho, mano. Paguei 5 conto nessa chapa porque ela é só alegria. Ó. Deixa o bichão fritar. Vire-se. Eu fico virando ele direto. Eu não gosto que ele fica, tipo, derretendo na... Ó. Virou. Deixa rolar. Certo? Aqui, ó. Com a carne, ó. Eu tô com uma mão só, então vou tentar. Porque com a carne é o seguinte. Você coloca aqui, você aperta, ó. Ó. Aí você tira a mão assim, ó. Tá ligado? Você só aperta aqui, ó. Já era, ó. A carne já tá no jeito. Ó. Olha como ela fica lisinha, ó. Aí você vem e retira aqui, ó. Tá, mano. Mózica fazer isso com uma mão só. Aí, ó. Deixar ela aqui de lado. Aí aperta a segunda. Não é legal você fazer isso na chapa. Por quê? Porque senão você perde o suco, tá ligado? Tá vendo esse suco aqui, ó? Que já perde um pouquinho aqui? Se fosse ali onde tá quente, você teria perdido muito mais. Aí você vai perder a suculência. Você aperta até ficar com mais ou menos um dedo. Ó. Ó a comparação de tamanho, ó. Um dedo. Certo? Tá vendo que eu tô usando pão de forma. E são três pães. Ó. Não tô usando pão de hambúrguer. O legal é você usar o pão de forma. Três pães. Agora, eu vou pegar e vou colocar do lado que tá mais friozinho, ó. Já virando, ó. Aí, coloca aqui. Isso aqui faltou virar. Vira. Aí. Isso aqui é a felicidade, ó. Aí você dá aquela raspadinha. Tá vendo, ó? Já deu uma boa selada, já. Tem gente que faz o pão primeiro. Eu não gosto de selar o pão primeiro, porque senão o pão fica fica frio, né? E você tem que selar o pão. Não seja estúpido. Não vai colocar carne e molho em cima de um pão que tá em cima de um pão selado. Aí você vem, ó. Com carinho, ó. É com carinho. Coloca aqui, ó. Com carinho, ó. Ó. É isso, ó. A vida é esse chiado, ó. Tá vendo? Deixa rolar. Aí o que que você faz? Aí você coloca sal, ó. Se você tem uns problemas de hipertensão, coloca, ó. Coloca bem na moralzinha, ó. Só um pouquinho, ó. Esse sal aqui, qual que é a cena dele? A função desse sal é não deixar o suco vir pra cima, ó. Senão o suco fica tentando fugir. Aí você cozinha a carne. Essa é uma carne que tem uma gordurinha já, ó. Enquanto isso, eu dei conta aqui, ó. na parte mais tranquila da chapa, ó. Daqui a pouco já tá na hora de tirar ele. E aí a gente vai colocar o pão em cima dessa gordurinha do bacon, ó. Tá vendo, ó? E aqui. Eu não gosto daquele bacon torrado. Eu gosto daquele bacon meio cruzinho mesmo, ó. Aqui, ó. Deixa ele aqui. A gente vai falar assim, caraca, negão, você precisa lavar essa chapa, né? Claro que não, né, mano? Chapa não se lava. Chapa você tira o excesso de gordura e já era. O pau no gato pra próxima. Aí. Olha só o que você vai pôr em cima também, ó. Temperinho baiano. Mas você vai pôr só na moralzinha, ó. Só na maninha do gato esse temperinho baiano, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Ó, bacon já posso tirar. Já posso tirar o bacon. Vem bacon. Vem bacon. Aí. Tirei o bacon. Vamos ver se ele ficou bom. Cortar, ó. Cortar uma deissadinha desse bacon aqui. Aí. Hum! Que delícia, ó. Pãozinho. Bota o pãozinho aqui. Tá mexendo no pão, não, viu? Botou o pãozinho, deixa. Ó. Já dá pra virar, ó. Olha essa crosta. Ó. Agora me diz se isso não é amor. Isso é amor, ó. Ó, terceiro pão. Agora tem espaço pra ele tirar essa alfacezinha aqui que grudou. Terceiro pãozinho. Deixa fritar agora. salzinha. Salzinha. Pega leve no sal, hein? Sal faz mal pra saúde. Pementinha. Temperinho baiano. Ó. Repararam que eu cozinho tudo com tempero baiano, né? Nossa, esse bacon aqui é vida, viu? Ó lá, ó. Agora me diz, como é que tem gente que consegue errar isso? Faz algum sentido o ser humano que erra isso? Entendeu? Ó, o pão tem que ficar ligeiro porque a chapa tava bem quente, viu? Vamos ver o pão. Ah, aqui, ó. Ó. Ó o pão. Aqui, ó. Pode dar uma espumada. Oita porra. Quase me queimei aqui. Se bem que um safado. Se bem que me queimou. Só por isso que eu comi mais um pedaço dele. Hum. Será que a carne tá no jeito? Tá quase no jeito. O que eu faço com essa carne agora? Agora eu venho nela. Nossa, tá com uma mão só. É difícil, viu? Em uma eu coloco uma fatia de moussa. Na outra teijinho prato. Tem gente que fecharia agora. Eu não sou muito fã de fazer isso, não. Ó. Vamos ver o pãozinho. Tá quase bom o pãozinho, hein? O pãozinho tá show. Deixa eu virar esse pãozinho. Aqui, ó. Já posso desligar. Só com o que sobrou aqui, ela já fica pronta. Agora é hora da montagem. Então, ó. Tirei esse daqui. Tá mais aqui. Tirei esse daqui. Ó. Já tá no jeito. Tirei esse daqui. Já tá bom também. Já caramelizar mais. Mas assim, pra mim, tá bom. Ó lá. Agora é hora da montagem. Uma boa talagada de Billy Jack. Vai, Billy Jack. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Não deixa ficar, porque esse molho é caro. Aí. Depois você corta aqui, ó. Corta esse fundo e tira o resto. Vamos aqui, que já tem um novo aqui esperando. Aí é o seguinte, ó. Coloca mais um pouquinho. Certo. Aí você vai colocar a cebola. Coloca no molho mesmo. Tá ligado? Big Mac a gente montava desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Alface. Alface. Certo. E aqui vem o segredo, ó. Se você colocar a carne direto aqui, o que vai acontecer? A carne... Ai, me ajuda aí, ô. Ó. Você não pode pôr a carne direto na alface, senão você cozinha a alface. A carne já tá aqui no jeito. Pega ela aqui. Joga aqui em cima. Pega o beiquinho. Joga aqui em cima. Certo? Aí você vai montar um segundo, ó. Ó. Tá cabelo de jack nervoso aqui, ó. Bem centralizado, viu? Não é pra você espalhar no lanche, não. Aí, ó. Cebola. Cebola. Alface. Mais alface. Alface tem que ser tipo uma conchinha, assim, ó. E ela tem que misturar no molho. Certo? Aí você vem com ela aqui em cima. E aperta um pouquinho. Aí você vem com mais uma fatia de queijo. E joga aqui em cima. Certo? Aí você vem com esse queijo aqui. Com esse lanche aqui. Ó. E coloca aqui em cima. Aí você vem com esse bacon aqui. Aí você põe aqui em cima. Aí você vem com esse aqui, come metade. E coloca aqui em cima. Deixa esse queijinho de lado aqui. E tampa. Olha isso, nego. Olha isso. Fala pra mim se isso não é vida. A vida é isso, ó. Isso aqui é a vida, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó que coisa maravilhosa. Olha isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E pra harmonizar... Adivinha? Pra harmonizar com tudo isso, fanta uva. É nóis. É nóis. É nóis.